Fala meus laesks, Pando aqui novamente fazendo o vlog semanal, dessa vez o assunto é um assunto que não afeta diretamente a gente, mas é um assunto que eu tenho que falar sobre, que faz um tempo, acho que desde que eu tive ideia de fazer esse canal, eu tava querendo fazer esse vídeo especificamente, ele ia ser o primeiro vlog, e acabei fazendo um sobre DLC, mas enfim, vou fazer hoje, o assunto do vídeo é sobre o Gamersgate, se você não manja dos paranauê do Gamersgate, é uma oportunidade de você aprender o que é isso, afinal, do que se trata, na verdade, eu tô fazendo esse vídeo aqui vestido com a camisa do Lanterna Verde, usando o boné do Homem-Aranha, pra mostrar que esse negócio de Gamersgate, essa parada de polarização tá errada, tanto em relação aos games, quanto em relação até à vida política, por exemplo, hoje, eu tô fazendo esse vídeo hoje à tarde, são 3 horas, dia 13 de março de 2015, e nesse momento tá rolando lá em São Paulo, na frente da Petrobras, a CUT tá lá na frente, e tem vários movimentos no país, vários passeatas pró-PT, e depois da manhã, domingo, vai rolar um movimento aí, umas passeatas, pedindo impeachment da Dilma, tá? Então, eu tô usando isso aqui pra mostrar que esse negócio de polarização tá errado, que não é assim, porque você apoia, porque você votou na Dilma, você não pode criticar ela, você automaticamente é petista, ou então, se você é contra o PT, e você não tá gostando do jeito que o PT tá liderando o país, você é contra, você é reacinha, você é a favor da ditadura, não é por aí, não vamos polarizar a coisa, não é preto e branco. É a mesma coisa, então, eu tô usando isso aqui como exemplo, apesar de eu gostar mais da DC do que da Marvel, não quer dizer que eu sou anti-Marvel, ou que eu sou DC pra sempre, fanboy, etc, esse tipo de coisa é errado sempre. Bom, voltando ao assunto do vídeo, o que é o Gamersgate? Gamersgate é um hashtag, né, hashtag Gamersgate, que surgiu lá nos Estados Unidos. De um lado, o Gamersgate, ele é um movimento, é interessante ver isso, né, que a mesma hashtag tem significados diferentes pra dois lados da mesma moeda e pra pessoas que são neutras, né, no caso. Obrigado cachorro aí que tá latindo, participação especial, cachorro do cemitério aqui atrás de casa. Mais ou menos, no final de 2013, início de 2014, uma desenvolvedora de jogos gringa, o nome dela é Zoe Quinn, ela escreveu ficção interativa. Eu não chamo de jogo porque eu, pessoalmente, acho que jogo tem que ter gráfico, tá? Mesmo porque, apesar de existir Zork e outras adventures escritas, né, pra mim o jogo tem que ter gráfico, pode ser o gráfico do Atari, mas tem que ter gráfico. Então, isso que ela criou é uma ficção interativa, é tipo escolha sua aventura. Lembra aqueles livros, jogos, que a gente tinha quando era moleque? Ah, se você quiser ir pra montanha, vá para a página tal, ela fez mais ou menos isso, uma ficção interativa que chamava Depression Quest, Busca da Depressão, né? E ela escreveu esse jogo, né, que ela chamou de jogo, começou a divulgar, a pedir o Greenlight, que é o sistema do Steam, pra poder publicar os jogos mais rápido e tal, começou a ter umas críticas legais, a galera gostou, até aí tudo bem. O que que acontece? O namorado dela fez uma coisa que eu acho horrível, né, que já tá errado, descobriu que ela tava metendo os chifres nele, que ela tava traindo ele, e ele começou a colocar um monte de documento, screenshot que ele tirou dos papos dela com outros caras, vídeo, essas coisas, que o pessoal da internet chama de doxing, né, de doc, de documento, e coloca essas coisas, ele fez um site pra reclamar, né, dor de corno dele, que ela tava chifrando ele. Porém, quando ele fez isso, ele levantou uma questão, que aí que eu acho que surgiu, não foi a semente do Gamersgate, mas surgiu, começou a chamar atenção pra o que tá de errado na indústria dos games, né, principalmente em relação com a imprensa. Ela fez, ele fez essa postagem, porque descobriu-se que essa Zoe Quinn, ela tava tendo um caso com o jornalista da Kotaku, que é um dos sites aí mais acessados, que é mais voltado pro público gamer. E esse cara descobriu que ela tava dormindo com um dos jornalistas lá. Aí foi descobrindo que, além dela tá dormindo com o cara, traindo ele, o cara foi citado como um agradecimento especial do No Jogo, descobriram que o pessoal tava, esse cara tava dando grana pra ela, através daquele sistema Party On, né, que a pessoa é um artista, faz vídeos e tal, você põe lá no teu site e a pessoa vai lá e pode ser o seu patrão. Quem faz isso aqui é aquele canal do Otário no Brasil, ele é um dos mais conhecidos que faz isso, né. Vai lá, faz uma conta no Patreon, e aí fica pedindo esmola pra galera pedir um salário, né, pra não esmola, desculpa, é, pedindo salário pra fazer os vídeos. Então, começou a descobrir que ela tava com esses interesses, né, e tipo, é uma puta falta de ética jornalística, como é que o cara vai fazer uma matéria sobre o jogo da mulher que ele tá traçando, entendeu? Assim, não tem sentido isso. Pelo menos se ele fosse ético, jornalista, ele não poderia fazer essa matéria. Ele passaria pra outro cara e o outro cara faria, né, ele tem interesses pessoais, né, mas, de qualquer forma, descobriu-se isso. Aí começou uma outra vertente também, tem uma, ah, uma personalidade do YouTube, né, que a gente fala, uma, tem uma feminista, e eu não uso essa palavra pejorativa, eu quero deixar claro que eu concordo com algumas coisas que ela faz, o nome dela é Anitta Sarkisian, ela tem um canal que se chama Feminist Frequency, que é um canal interessante até, que traz uma análise sobre o papel da mulher nos videogames, na mídia em geral, e especialmente nos videogames. Aí você vê quando ela faz vídeos, por exemplo, ela fez um vídeo falando sobre o papel da mulher como Damson in Distress, né, a dama em apuros. Então, que esse trope, trope é uma espécie de, é um clichê de histórias que é sempre utilizada. Então, desde a Peach, na história do Mario, a mulher é sempre vista como uma dama pra ser salva, ela não tem força, não sei em casos específicos, por exemplo, Tomb Raider, que é a Lara Croft, já é a personagem feminina, uma das primeiras, a Simons do Metroid, que é um caso à parte também, que era um joguinho do Nintendo, que você jogava o jogo inteiro, aí no final você descobria que o personagem, o robôzinho que você estava jogando não era um robôzinho, era uma mulher vestindo uma armadura, era muito legal isso, é... Ou seja, ela faz um material interessante, tá, porém, ela começou a receber ameaça de morte do pessoal do Gamergate, eles falam, né, os que são a favor do Gamergate, que eu já, eu também sou a favor do Gamergate nessa parte de trazer uma melhor interação, uma abertura maior sobre quem financia a mídia dos games, porque como eu sempre, eu sempre costumo dizer para os meus amigos, né, o pessoal que eu converso sobre o assunto, videogame é uma, uma mídia nova, é uma arte nova, é a arte interativa que eu mais gosto, gosto mais do que ler, gosto mais do que assistir filme, série, ou qualquer coisa afim, porque no videogame você toma para si a empreitada de contar a história, então você decide no videogame e você tem essa possibilidade, você interage totalmente com a história. Um jogo bem feito é capaz de te dar, te trazer emoções que outras mídias não conseguem. Então, nesse caso do Gamersgate, em relação à mídia que cobre os games, essa é a mídia mais nova da mídia de entretenimento. O que é a mídia do entretenimento? A gente tem a mídia do entretenimento, por exemplo, de celebridades, que essa semana, se não me engano, saiu uma matéria que era uma foto do cara do BBB, que ele estava de óculos, depois eu vou achar essa foto e eu coloco diferente do outro vídeo, dessa vez eu vou lembrar. Vou colocar antes de editar. Ele olha a lata de goiabada e pensa na vida. Isso aí, é aquele clickbait que a gente chama. A pessoa clica para abrir, para ler a matéria, porque o cara do BBB está olhando para a lata de goiabada com óculos fundo de garrafa pensando na vida. Então, essa é a mídia que atrai, essa é a mídia que essa sociedade de consumo que a gente tem hoje em dia, ela influencia. final do capítulo da novela, dá mais view do que, por exemplo, o que eu falei agora, o que está acontecendo lá na sede da Petrobras em São Paulo. Então, não é interessante a gente chegar, assim, é o que eu falo, a mídia dos games é a mais nova dessa parte da mídia de entretenimento, que para os jornalistas é uma mídia, assim, mais, normalmente, eu falo conhecimento de causa, jornalista meio que olha assim e fala, ok, esses caras aí que falam de celebridade, esses críticos de cinema, isso aí não é bem jornalismo, jornalismo é ir lá em Brasília, ficar segurando o microfone para o deputado falar, ou então, sério mesmo, fazer que nem os caras vão descobrindo jornalismo investigativo, né, mas de qualquer forma, a mídia dos games é uma parte da mídia de entretenimento mais nova, e essa mídia depende muito, toda mídia depende de anunciante, é lógico, é um negócio, não é uma coisa que é feita, de onde sai o recurso, lógico, dos anunciantes, então, a mídia do videogame tem muita ligação com a indústria do videogame, tá, isso é conhecido demais, não é novidade nenhuma, por exemplo, quando a Artivision faz o lançamento do Call of Duty, os meios de comunicação são convidados, por exemplo, para ir para um hotel em Aspen, recebe um capacete, um kit que vem, um capacete, camiseta, um jogo, vem um PS3 para você testar, e tal, ou seja, eles compram, né, em português, claro, eles compram que a mídia seja sem, era até uma coisa que a gente brincava um tempo atrás, jogo que era medíocre, eles davam 7, nota 7, de 1 a 10, 7, não, tá errado, isso é medíocre, não seria 5, eu, por exemplo, não gosto de não dar uma nota, eu dou uma nota de 1 a 5, e dessa nota dá para você saber se presta ou não o jogo, eu sou contrário, o pessoal fala assim, ah não, vamos tirar esse negócio de nota, porque metacritica acaba atrapalhando as empresas e tal, mas eu acredito que tem que ter sim um sistema para você saber mais ou menos você poder dar, realmente tem que dar nota quando você fala sobre um determinado filme, um determinado disco, mas o que você tem que levar em consideração é a subjetividade da pessoa, por exemplo, se eu, Panda, estou fazendo um vídeo sobre um jogo de corrida, você pode ter certeza que eu não vou estar fazendo tão bem quanto um cara que gosta, porque eu particularmente não tenho interesse muito em jogo de corrida, nem em corrida em si, eu não curto muito, então eu evito de fazer, agora por exemplo, se eu fizer uma análise do jogo de RPG, pelo meu histórico, eu já fui dono de loja de RPG, jogo desde, sei lá, final da década de 80, jogava Final Fantasy e tal, então eu tenho todo o embasamento, eu tenho todo o histórico para falar com propriedade, com autoridade sobre um RPG, agora é diferente, se você não gosta do meu senso crítico, se você não gosta da minha opinião, como tem muita gente que não gosta, por exemplo, da análise daquela moça que faz a crítica de cinema da Veja, me fugiu o nome agora, ela, tem muita gente que eu particularmente não gosto do gosto dela, mas eu respeito ela como crítica, só que o nosso gosto não bate, então é uma coisa normal, quando descobriu-se que tinha, começaram a surgir essas matérias sobre o Gamersgate, começaram a atacar, começaram a atacar, aí surgiu o hashtag, um ator, o Alec Baldwin, não, William Baldwin, como que chama o cara? Adam Baldwin, Adam Baldwin, que não tem nada a ver com o Alec Baldwin, não é da família dos Baldwin, mas ele é um cara que os geeks mais ou menos conhecem, ele fez aquele seriado Firefly, né, e ele que inventou esse termo, esse hashtag Gamersgate, que é uma menção ao Watergate, toda vez que rolam, que nem o Petrolão agora nosso, é a mesma coisa, tudo que se levava a isso, sobre a falta de, esse cronismo, essa coisa da indústria de, a mídia de games está bem relacionada com a mídia, com a indústria. Ele criou esse hashtag, então começaram a surgir pessoas, que estavam pedindo uma maior abertura, né, para saber o que está acontecendo, como, porque, vai, eu sou um consumidor de jogos, e eu quero ver a opinião do cara, que escreve num site, por exemplo, Kotaku, sobre um jogo novo, ou sobre um assunto interessante, e eu tenho que confiar nesse cara, certo, se o cara falar que o jogo é bom, eu deveria confiar, porque ele tem uma opinião profissional, ele escreve, ele ganha dinheiro para fazer isso, então eu tenho que ter certeza de que ele não está fazendo, não está puxando essa linha para o próprio, para a brasa dele, certo? Então, esse pessoal, pro Gamergate, que eu me considero, eu quero mais ética, sempre, eu sou jornalista, por profissão, sou gamer, por natureza, por amor, e eu quero sim, mais ética na indústria, eu quero mais opinião fundada, não quero coisas pagas, por exemplo, eu vou dar um exemplo, que é o que eu falei, é sementinha, do que é o Gamergate, há uns 10 anos atrás, no GameSpot, que é um dos sites mais acessados, hoje em dia, de jogos, tinha um cara que escrevia, o editor do GameSpot, era o Jeff Gartsman, o Jeff, ele fez um review, daquele jogo, Kane and Lynch, e ele meteu o pau no jogo, porque o jogo era ruim, e o jogo é ruim mesmo, quem jogou, não é tão ruim, assim como alguns pintam, mas não é um jogo medíocre, e a empresa, estava, patrocinando anúncios, no GameSpot, e ele foi mandado embora, assim, tchau, tchau e benção, e na época, o pessoal falou, mas por que ele foi mandado embora, o que aconteceu, ele fez alguma coisa errada, na verdade, a empresa pediu a cabeça dele, é o que o pessoal acha, porque teve até um, no gringo tem muito isso, NDA, os caras fazem acordo, vão na justiça, em uma das cláusulas, não pode falar nada com a imprensa, então, mandaram o cara embora, porque ele tinha feito uma crítica, ao jogo, que não coincidia com os anunciantes, do jogo, então é mais ou menos que nem, eu escrevo para a revista Veja, e um dos patrocinantes, é a Volkswagen, aí eu faço uma matéria, falando, que a Gol, que o Gol novo, tem problema, e a Volkswagen está pagando mal, os operários e tal, e simplesmente a Volkswagen fala, manda o plano embora, tá louco, vai falar mal da gente, e a Veja manda embora, foi mais ou menos isso que aconteceu, depois ele saiu, e ele acabou fundando, o Giant Bomb, que na minha opinião, é o melhor site, gringo, para saber, informação, imparcial sobre games, é o Giant Bomb, ponto final, eu leio Kotaku, eu leio Gama Sutra, eu leio Game Spot, eu leio, eu sou que nem um menino lá da Ubisoft, eu leio tudo, desses sites, porém, o que eu mais, costumo, aceitar, como imparcial, é o Giant Bomb, e o Jeff, começou o Giant Bomb, então, começou essa galera, pedir mais, informação sobre o Gamesgate, vamos achar, e começar a atacar, essas Oi Queen, começaram a atacar, a Anitta Sarkeesian, começaram a atacar, a Brianna Wu, que é uma outra desenvolvedora, tá, e aí, entra naquele caso, que é mais ou menos, o que acontece aqui no Brasil, tá, eu, posso falar, afirmar, pessoalmente, eu, já tive muito problema com isso, pessoal, costuma, é, pessoal de, de esquerda, né, alguns, não estou dizendo todos, eu mesmo, me considero, me visualizo como, na verdade, é o que um amigo meu fala, né, você não é de esquerda, nem de direita, você é da zoeira, a zoeira vale mais para você, do que, essa coisa, mas assim, eu me identifico mais, com o movimento de anarquia, entendeu, eu não sou comunista, eu não sou socialista, mas, por própria tendência, tendo a me identificar mais com a esquerda, porém, existem algumas coisas, que eu, já não concordo, por exemplo, é, essa coisa do social justice warriors, né, que o pessoal da esquerda, quer, forçar isso, quer, isso acontece muito com o feminismo radical, né, feminismo radical, você não pode dar opinião, porque você é branco, ainda mais eu, sou branco, cis, que eu me identifico com a minha identidade de gênero, com o meu pênis, né, eu sou homem, não sou homossexual, sou branco, classe média, eu não posso dar pitaco, não posso falar nada, e a luta das mulheres, cara, eu não tenho nada a contar isso, sou a favor do feminismo, sou a favor de cotas, coisas que não vêm ao caso aqui no vídeo, e muita gente vai ficar com raiva que eu fale isso, galera, nada a ver, aí é opinião pessoal, minha política, tá, mas, tem coisas que não, não cabem nesse caso, por exemplo, a Anitta e a Zoe, começaram a receber essas ameaças, aí, é o lado do Gamersgate que tá errado, é o que eu tava falando de trolling, da zoeira, eu sou troll, eu sou da zoeira também, adoro uma zoeira, quem não gosta, né, quem falar que não gosta, é doente da cabeça, só que tem uma coisa que a gente fala até no trolling game, que é, o mais importante no trolling game, é você trollar com a verdade, que além de doer mais, vale mais pontos, entendeu, no trolling game, se você trollar com a mentira, né, se você chegar e falar assim, ah, a mulher não pode ganhar o mesmo que o homem, porque a mulher é inferior ao homem, em tudo, é mais burra, é mentira isso, então, não vale a pena, aí é o trollzinho da terceira série, o trollzinho da quarta série, é aquele que grita, que troca mentira, fala em verdade, tal, é, e tem uma galera do 4chan, uma galera dos channers, uma galera das panelinhas, aqui no Brasil panelinha, etc, começaram a pegar esse negócio do gamers gate, começaram a atacar, a fazer doxing, bota os documentos da mulher, fala que vai entrar, onde ela vai dar palestra, vai matar ela, ah, que, ah, essas feministas de merda, e começam a atacar, entendeu, então, essa parcela cancerígena, da coisa, os Rue, Rue, que prova que para ser Rue Rue, não precisa ser BR, tem Rue Rue no mundo inteiro, dão um nome ruim, para o pessoal, que é pró gamer gate, que é pró, de que exista mais uma, percepção maior, sobre, a indústria dos games, a mídia dos games, para não ter essa, esse cronismo, eles determinarem, o que vai ser, divulgado ou não, eles tentaram abafar esse negócio, né, ah, aí no dia 28 de agosto, do ano passado, parece que foi uma coisa assim, uns 10 sites, lançaram a mesma história, que os gamers estão mortos, the gamers are dead, eles fizeram uma matéria, várias matérias, na verdade, por que saiu uma, uma daquelas notícias, uma daquelas, perspectivas, sobre como está mudando, a idade dos jogadores, estão ficando mais velhos, hoje em dia, a idade média do gamer, é 35 anos, no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, hoje em dia, 45% dos gamers, são mulheres, aumentou muito, no começo era aquele estereótipo, ah, é o carinha gordinho nerd, né, gordinho nerd, que só fica jogando, e tal, e, mas não é bem assim, e também, começou a mostrar, que, além de, expandir esse universo, dos gamers, que, ah, os gamers, não eram mais, aquele estereótipo, o homem branco, os tios, etc, 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 só que, eles fizeram essa matéria, meio que assim, ó, morreu os gamers, agora, já era, entendeu, não existe mais, esse estereótipo, então, acabou, acabou o assunto, tá, agora, não existe mais, isso de gamer, só que, galera, quem é gamer, é quem se identifica, como gamer, eu vejo muito isso, em fóruns, em coisas assim, quando, os caras põem assim, quem só é gamer, quem jogou PS1, quem não jogou PS1, não pode falar que é gamer, ou então PS2, ou então, os caras mais radicais, você nunca jogou Atari, você não pode falar que é gamer, tal, galera, gamer, é quem se identifica com essa tag, né, de gamer, gamer, porque gamer, pode ser, quem joga, vai a tiazinha que joga Candy Crush, todo dia, 10 horas, joga bingo online, buraco online, não é gamer, gamer é só quem joga CS, quem joga Dota, quem joga Low, ou gamer é só quem joga no console, não tem essa galera, gamer é quem se identifica como gamer, eu acredito nisso, e esse papo de, morreram, acabaram os gamers, isso deu um estradalhaço, porque um dos jornalistas descobriu uma lista no Google, que vários outros jornalistas assinavam, e eles combinaram de fazer, lógico, sai no mesmo dia, tá na cara, ele achou a prova, tá lá, eles combinaram, eles estavam moldando a história, pra não mostrar o lado desse pessoal, que tava pedindo mais transparência, entre essa ligação da mídia, dos games, com a indústria, e começaram a atacar, e pegar essas maçãs podres, aí, os trollzinhos de terceira série, que mandam fazer SWAT, por exemplo, SWAT é outra coisa que tá rolando lá fora, liga pra polícia, fala, eu tenho um homem armado e tal caso, invade a SWAT lá, invade, você vê que esse negócio tá tão mainstream agora, semana retrasada, saiu um episódio daquele Law & Order, que passa no universo aqui no Brasil, sobre o Gamersgate, só que assim, totalmente desvirtuado, totalmente preconceituoso, nada a ver, como eu falei, os dois lados estão errados, e os dois lados estão certos, porém, essa coisa de vitimismo, que tá acontecendo, por exemplo, a Anitta Sarkezi, como eu falei, eu gosto dos vídeos dela, o conteúdo dos vídeos dela é legal, mas ela entrou numa onda de vitimismo, a Zoe Quinn também, sabe, querendo se defender, eu não tenho nada a ver, o que que ela faz, se ela traiu o cara ou não, isso é problema pessoal, agora, não deveria o cara da Kotaku, escrever uma matéria, e, sendo que ele tem um agradecimento especial, no jogo dela, tá errado isso aí, então, quer dizer, eu me identifico mais com o lado, que procura, essa maior, transparência, e evitar esse negócio, da mídia dos games, que depende muito da grana dos, da Intel, por exemplo, a Intel tirou anúncios do Gamma Sutra, depois que rolou isso, então começou a ter isso, os próprios anunciantes, começaram a tirar os anúncios, para não ficar metido nisso aí, porque senão os caras falaram, ah, a Intel, tá patrocinando isso aí, não vou mais comprar você pelo Intel, vou comprar só a AMD, então, quando começou a mexer no bolso, aí rolou aquela explosão, e hoje em dia, ainda tá rolando isso, o Gamersgate, aí esse pessoal, que é a favor do Gamersgate, o pessoal do Social Justice War, o pessoal das feministas radicais e tal, começaram a falar que, não, é só o homenzinho branco, o estereótipo, que tá atacando a gente e tal, e a galera do Gamersgate, começou, fez um outro hashtag, que é a hashtag, I'm not your shield, não sou seu escudo, mostrou que, vários jogadores de etnias, minorias, por exemplo, vietnamita, negro, mulheres, também, eram a favor do Gamersgate, aí, o lado de cá, falou, não, isso aí foi combinado e tal, e ficou aquele, vai que não vai, vai que não vai, então, basicamente, deu pra ter uma ideia, né, o que que é o Gamersgate, tá, uma coisa que eu acho, super interessante, desse negócio, é o seguinte, teve uma época, bem no comecinho, que esses sites, começaram a fazer, esse, essa, essa crônica, juntando as matérias e tal, eles começaram a se autodescrever como bloggers, não mais como jornalistas, com exceção do Kotaku, que falou, não, aqui a gente emprega jornalista, aliás, parabéns ao Kotaku, né, que fez, então, essa iniciativa, a gente emprega jornalista, porque eu considero isso também, por isso que eu fiz o curso, que é o curso do MacGyver, você aprende, você aprende a fazer um monte de coisa, em várias áreas, mas você não especializa em nenhuma, a não ser ética e escrita, por exemplo, ou filmagem, ou vídeo, etc, etc, porque você vai, você tem que fazer a comunicação, né, por isso que a gente fala, comunicação social, com ênfase em jornalismo, então, é muito importante, que a gente tenha essa abertura, para a gente saber, de onde vem, e, quando você estiver lendo uma matéria, estiver vendo uma coisa, em um site, em um portal, ou mesmo aqui no Brasil, por exemplo, semana passada, a IGN abriu a filial aqui, achei super legal isso, quer dizer, apesar da gente ser o quarto, maior mercado de games no Brasil, no mundo, o Brasil ainda não tem, essa imprensa de games, a maior parte das revistas fecharam, a gente só tem os portais fazendo, e portal, às vezes, é aquela coisa, como está seu hype, para aí, já até falei disso no outro vídeo, nem vou falar de novo, mas, o mundo inteiro, a gente tem essa, essa abertura, que o YouTube dá, que está fazendo uma verdadeira revolução, nesse aspecto, por exemplo, eu posso levar minha mensagem, diretamente para você, sem passar por intermediário, tem o lado bom e o lado ruim disso, o lado bom é que, eu não preciso, que o editor veja lá, ele não vai censurar nada, eu posso conseguir, passar minha mensagem até você, porém, os filtros, que a mídia tradicional tem, não tem no YouTube, então, às vezes, você pega casos, e aí, entra num outro ponto, eu não vou nem citar nomes, eu vejo muito YouTuber, fazendo isso, vai lá, ataca o cara, fala o nome do cara, não sei o que, porque o cara é isso, aquilo, aquilo, para aumentar os views dele, e tal, não tem interesse nenhum nisso, mas, a gente vê casos de site, que fala, sobre hardware, mentiroso, que não tem cuidado, com o que fala, e a galera, vai lá e consome, consome, o Pirula, fiz um vídeo, sobre isso, um tempinho atrás, achei super legal, aliás, recomendo, aí, quem curte, negócio de, ciência, biologia, o Pirula, um cara que faz esses vídeos, o cara muito legal, devia ter mais viewers, do que ele tem, mas, infelizmente, acontece muito isso, a gente vê, nem sempre a qualidade, reflete, no alcance, que os caras tem, tá, então, às vezes, você pega uns caras, que fazem vídeo, ou o cara que pega, não, eu vou fazer, vou fazer um canal de games, porque essa é a moda agora, e o cara vai lá, faz máscara, e abertura especial, e tal, mas aí, o conteúdo do cara, não tem, porque o cara não é gamer, o cara faz o vídeo, bota lá ele gritando, com, sabe, jogando jogo de flash, e tendo fãs, umas paradas assim, nada a ver, entendeu, o cara, conteúdo mesmo, falando sobre, o cara não tem, mas, voltando ao assunto, então, a gente tem essa, essa possibilidade, com o YouTube, de atingir as pessoas, de poder levar informação, só que, o que te leva, a crer ou não, eu crie, eu estou fazendo, tudo que eu estou falando aqui, você pode pesquisar, tanto na internet, ver outros canais, ver no Wikipedia, ver no Google, não importa, você tem que saber, quem, a pessoa que assiste o vídeo, tem que saber, distinguir, e saber quais interesses, ela está, seguindo, ao consumir aquilo, tá, então, ao meu ver, é o seguinte, gamersgate levanta, é uma coisa legal, para a indústria, está assim, uma navalha na carne, da indústria dos games, principalmente lá fora, aqui dentro, nem tanto, mas a gente sabe, que aqui também, acontece isso, rola muita propaganda, rola muita, eles pegam, os caras, tem bastante view, e, não é que compram, né, mas assim, meio que, para calar, os caras, dão os benefícios, e os caras aceitam, acho normal isso, ah, legal, pô, a empresa estava errada, mas admitiu, não é bem por aí, eu acho que o mais importante, que o jornalista vive, ou youtuber, ou que quer que o cara se denomine, blogger, ou what the fuck, que ele tenha, pelo menos, uma ética, e que ele nunca perca, essa ética, por exemplo, um tempo atrás, eu vi um cara, fez um vídeo, fazendo uma análise do jogo, e aí, a maior parte dos viewers dele, discordaram da análise, aí, na semana seguinte, o cara fez um vídeo, explicando porquê, pedindo desculpa, quase que mudou de opinião, disse, mudou de opinião, mas falou que não mudou, mas que fez o vídeo, entendeu o lado dos caras, quer dizer, se eu fizer um vídeo, galera, um dia que eu fizer um vídeo, e, falando de um jogo, por exemplo, vai, vou dar um, sei lá, um exemplo, Hotline Miami, eu morri pra caramba, até tiraram o sarro, o Ico era o filho da puta, ficou tirando o sarro, porque eu morri pra caramba, no Hotline Miami, mas eu falei a verdade, cara, eu acho a ideia, a estética do jogo legal, mas eu só morro no jogo, tenho raiva, não vou ficar jogando o jogo, pra passar raiva, eu sou velhinho, velhinho não tem aquela, a tempo de resposta, que a juventude tem, infelizmente, quando eu tinha uns 12 anos, talvez eu chegasse até o final, do Hotline, mas eu não chego, então, pra ficar passando estresse, mas eu pulo pra outro jogo, então, o dia que eu mudar a minha opinião, porquê, patrocinador e tal, eu acho que isso é muito importante, galera, o Giant Bomb é exemplo disso, o Giant Bomb, quando eu leio o Giant Bomb, eu tenho certeza, principalmente, porque os reviews que eles têm, eles têm um gosto muito parecido com o meu, então, se o cara dá 5 estresse, porque ele jogou, eu pego o jogo, entendeu? isso eu acho importante, separar o joio do trigo, e saber que, os dois lados, nessa história do Gamersgate, tem razão, o lado das feministas, social justice warriors, tem razão, eu gosto dos vídeos, da Anitta Sarkisian, e eu acho que, quando ela fazia o Feminist Frequency, analisando os tropes de videogame, são muito bons, com exceções, por exemplo, como ela fez um vídeo, um tempo atrás, falando da Inlight, que, de novo, o trope da Damsin, de estresse, e parece que é 2015, e os devs não aprenderam, ela falou disso, da personagem Jade, que é um dos membros, da resistência lá, você vai salvar ela, durante o jogo, acontece que, se ela tivesse jogado o jogo, ela saberia, que no comecinho do jogo, quem te salva é ela, então, é disso que eu falo, você tem que falar, do que você sabe, você não sabe, fica feio, não queira subestimar, a inteligência do viewer, o viewer sabe, quando você está falando besteira, o viewer sabe, quando você não fez a pesquisa, o viewer sabe, quando você não jogou o jogo, a Anitta fez essa besteira, não dá para defender, agora, em questão do trollzinho, de mandar, que vai matar, que vai invadir a escola, botar documento, print, expor, isso está totalmente errado, esse lado, o Limesgate, eu estou fora disso, porém, se a gente fosse colocar, esse lado, dessa parte, tem uma abertura maior, uma transparência melhor, e parar de confundir as coisas, esses grandes sites, GameSpot, eu dou o nome, GameSpot, o Gamasutra mesmo, que eu gosto, mas, é com grão de sal, eu consumo com grão de sal, porque eu sei que, quando entra dinheiro, é difícil, e todos esses sites, não tem um peso tão grande, o Kotaku mesmo, não tem um peso tão grande, como o Giant Bomb tem para mim, aqui no Brasil, eu não vou citar nomes também, de sites aí, mas a gente, como tudo, a gente ainda está um pouco atrasado, em relação lá fora, infelizmente, apesar de ser, como eu disse antes, a quarta, o quarto país que mais joga no mundo, a gente está muito atrasado, nessa parte de informação, porém, em outros, em outros aspectos, a gente está mais avançado, por exemplo, eu vejo essa penetração, que o Zangado, e outros youtubers, que tem o que falar, que não são o Gritinho, e só flu flu, tem uma penetração muito grande, entre o público e o gamer, isso é muito legal, lá fora não é assim, por exemplo, você vê o Zangado, tem mais assinantes, do que o próprio Total Biscuit, eu acho isso super legal, isso a gente está mais à frente, não tem aquela síndrome de virar lá, o Brasil é ruim, a Nintendo foi embora do Brasil, boa, boa, boa. Bom, e basicamente é isso, meu vídeo sobre o Gamersgate, que era para ser o primeiro vlog, e acabou sendo o segundo, porque eu resolvi falar sobre DLC, e toda aquela história do Ubi Responde, a opinião sobre DLC, se você curtiu esse vídeo, dá o joinha, compartilha, aquela coisa que todo mundo pede, você sabe o que, por favor, se puder fazer, eu agradeço, e infelizmente, eu prometi para um amigo, que ia fazer um vídeo mais curto, acabou dando quase 40 minutos, eu falando aí, eu vou fazer uma ediçãozinha nele aqui, vou colocar algumas coisas, para não ficar só o Panda falando, chato para cacete, mas é isso aí, esse foi o vlog dessa semana, semana que vem tem mais, e novamente eu falo, se você tiver alguma matéria, alguma coisa, um vídeo que você, pô Panda faz uma análise desse jogo, eu gosto para caramba e tal, se quiser mandar uma mensagem para mim, manda, panda dos games, arroba gmail.com, é nóis, até mais.